Boa noite, boa noite gurizada, nós por cá aqui novamente aí galera, nós fazemos mais um videozinho aí positivo Então galerinha, nós tá aqui no posto aqui, no posto Gruta Qual que é o nome do posto aqui, André? André meu primo tá aqui? E aí galera, nós estamos aqui no posto da Gruta 3, Pouso Alegre é o palco Positivo aí, nós tá aqui no Pouso Alegre aqui, no posto aqui, um corado aqui Amanhã nós vamos começar nossa pegada já, hein? Ela tem mais ou menos aí umas 20 e poucas entregas pra fazer aí, beirando, umas 30 eu acho ainda aí, cidade aí, viu galerinha? Então galerinha, eu tava aqui conversando aqui com meu primo André aqui, positivo Aí até me deu uma dica aqui galera, ó Pra vocês aí, dá uma força aí Comenta aí o que vocês acham aí, qual o nome que eu vou pôr ali no Invercão ali Positivo, que o Pipoca lá era o Pipoca, né? O 12, 18, Bicudinha era o Pipoca Se eu continuo com o Pipoca, então O que vocês acham aí? Qual que é o nome que eu coloco ali pra nova conquista aí, nossa aí, ó Tá ali parado, lá lá, ó Uma bolzeira lá no fundão, lá perto da árvore, lá, positivo Comenta aí galera, curte, comenta aí, dá o palpite aí Dá o palpite aí, ó Dá o palpite aí galerinha pra nós aí, dá uma forcinha pra nós aí, ó Positivo, vai lá, curte lá, dá aquele likeão pra nós lá Beleza? Vai tá aqui, ó Dá uma curtida aqui nos cargueiros, vai passando as BR aqui também, cê tá doido, hein? Passa uns cargueiros aqui qualificados, viu galera? Cê tá doido, hein? Ó Quem gosta, né? Tá no sangue, corre e olha o desnaveia, galerinha É isso aí, ó Então galera, vê aí Comenta aí pra nós aí Dá uma dica pra gente aí, pra nós aí Dá uma forcinha aí pro tubarão aqui de ouro aqui, positivo Qual que é o nome que nós vamos colocar ali? O meu primo André mandou colocar ali, o abençoado Né? Esse aqui, bem Foi a benção de Deus mesmo, viu galera? Esse aqui, realmente Um dia que eu Eu nem coloquei meu caminhão à venda, galerinha Nem, nem coloquei meu caminhão à venda Não anunciei meu caminhão Positivo, não anunciei meu caminhão E eu fui olhando, olhando, olhando Entrando aí no LX aí, né? Pesquisando caminhão aí E sempre pedindo a Deus aí, orando aí, né? Colocando na mão de Deus aí, conforme a vontade dele Entendeu? Ele me abençoou uma pessoa aí Que fazia um negócio comigo Fechava um negócio comigo, positivo Sem eu precisar de olhar Sem precisar de fazer financiamento pelo banco, galera Então, Deus me abençoou essa joia aí, ó Positivo Não, e essa joia aqui, galerinha Que nem eu comentei no outro vídeo pra vocês aí, galera Tá com o motor do 24-250 Pensa, hein? Pensa que nave aí, hein? Então, Deus me abençoou aí Essa joia aí, positivo Então, vou deixar aí por conta de vocês aí Viu, galera? Vou deixar por conta de vocês aí Pra vocês me ajudarem E escolher o nome aí Pra nova conquista aí Pra nós aí, de caminhãozinho aí, beleza? Positivo Comenta lá Dá aí suas sugestões aí Beleza? Embora que embora, viu? Embora que embora Hoje vai ser o último dia nosso aqui no posto aqui Pro Pousa Alegre aqui Amanhã vai fazer assim que entregue em Pousa Alegre ali E arrochar ali pra Cambuí ali E depois ir lá pra extrema Beleza? E nós vamos ficando por cá Positivo? É isso aí Dá um joia aí pra galera aí, ó Beleza, André? Comenta e curte aí e compartilha, hein? É isso aí, galerinha Comenta e curte aí e compartilha aí Dá uma focinha aí no canalzinho pra nós aí Embora que embora, hein? Beleza? Vamos ficando por cá então Tudo de bom